Acho que eu tô pegando o jeito disso. Patrick, o que você tá fazendo? Se eu não posso ter você como amigo, eu vou fazer um troféu de você. Eu até escolhi um pote bonito, olha. Bob Esponja, amigo. Patrick, vá pra casa. Agora eu sou uma água viva. Eu estou te vendo aí. Eu estou te vendo. Você vai ficar muito bonito no meu casaco. Amigos para sempre, Bob Esponja. Agora eu te pego, Bob Esponja. Patrick, não! Tudo bem. É desse jeito que vai ser. Eu espero que seja feliz. Muito bem, já acabou. Volta a ser água viva. Gostoso.